Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. Eu estava analisando a recompensa do Luffy e a sua progressão. E eu mesmo acreditava que após o arco do ano, sua recompensa chegaria na casa dos 2 bilhões. Mas revendo alguns pontos aqui, eu começo a acreditar que a recompensa final do Luffy já foi revelada. E definitivamente deve aparecer após o arco do ano. E é isso que eu vou falar com vocês agora. Bem-vindo galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Hoje tentando decifrar a recompensa final do Luffy. E também trazendo um ponto bem interessante aqui. De que tem meio que uma progressão automatizada que o Oda utiliza para colocar ali a Bounty. A cabeça do Luffy a prêmio. Informações bem interessantes que podem nos dizer que já após o arco do ano. Luffy vai ter uma recompensa maior que a de Gold Roger. Exatamente. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Escritão Mangalático deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim vamos decifrar a recompensa final do Chapéu de Palha Luffy. Bora lá. Uma recompensa pode refletir tanto a ameaça quanto o poder de um indivíduo. Engajar-se em atividades consideradas criminais pelo governo mundial. Ou mesmo se associar a grupos que se envolvem nelas o suficiente para garantir uma recompensa significativa. Mesmo um criminoso que não seja tão poderoso pode adquirir uma. Em particular, oposição direta ao governo mundial não importa o motivo. É tratada como uma ofensa grave. E as recompensas são emitidas de acordo com a ofensa. Uma recompensa pode ser aumentada por vários motivos. A primeira delas, segundo a Okidi, é a ameaça das habilidades de combate de uma pessoa. Ou caçadores de recompensa mais experientes se voluntariando para capturar um indivíduo. Ou mesmo um grupo cometer atos criminosos. Ou inspirar atos criminosos. Como incitar pessoas a agirem criminosamente. Por exemplo, Barba Branca destruindo os navios da marinha que seguiam sua frota apenas por reconhecimento. Ou o dragon levando sua organização a conquistar nações afiliadas ao governo mundial. Ter conhecimento considerado ilegal pelo governo mundial também é um belo de um tabu, como vimos comigo com o Roth. E como os fuzileiros navais só podem emitir recompensas com base no conhecimento do criminoso em questão. Uma recompensa pode não necessariamente refletir a verdadeira ameaça daquela pessoa. Como por exemplo, os fuzileiros navais da marinha não sabia que o Chopper era responsável pela derrota de Kumadori da CP9. E ele foi confundido com um mero animal de estimação. E teve ali a sua recompensa de 50 Bellis emitidas. A recompensa do Luffy seria sem dúvida muito maior se a derrota de Gekumora não fosse mantida em segredo pelo governo. O Arlong, apesar de ser um pirata, a Grand Line tinha uma recompensa muito menor do que o seu nível de ameaça geral referente ao East Blue. Porque ele subornou o Copto, o marinheiro, o Nezumi para manter suas atividades todas em segredos. Em alguns casos devido a falta de comunicação ou mesmo informação não relatada. A recompensa pode acabar sendo muito maior ou menor do que o criminoso merecia por suas ações. Como capitão da tripulação, Luffy é reconhecido pelo governo mundial como o membro mais perigoso de todos os chapéus de palha. Por isso a recompensa é a maior. Agora pegando as recompensas do Luffy chegamos ao ponto de interesse. Sua recompensa final. No início de sua jornada, Luffy era um pirata relativamente novo. E o governo mundial originalmente não prestou muita atenção no garoto de borracha. Primeira recompensa de Luffy foi emitida. 30 milhões por derrotar 3 principais piratas do East Blue. Bug, Donkring e Arlong. Bug tinha uma recompensa de 15 milhões. Donkring uma recompensa de 17 milhões. E Arlong uma recompensa de 20 milhões. Percebam que a de Luffy acabou alguns milhões acima. Isto se repete nas outras recompensas e acaba formando até um certo padrão. Sua segunda recompensa, 100 milhões. Após derrotar, Crocodile dos Chichibukais. Crocodile tinha uma recompensa congelada de 81 milhões. A terceira recompensa, temos a quebra desta cadeia. Porque foi quando o Luffy conseguiu 300 milhões. Por derrotar, Blueeno e Rob Lutz da CP9. Por orquestrar o ataque a Ineslobe. E por declarar guerra ao governo mundial. Em sua quarta recompensa, 400 milhões. Mas tivemos diversos desfechos para esse valor. O primeiro deles, derrotar Gekumura dos Chichibukais. Depois, socar o nobre mundial. E invadir e sair de Impeldau junto com 241 prisioneiros. E também por participar da batalha de Marineford contra os Fuzileiros Navais. Para salvar Portigas de Ace. Ele também tocou o Oxbel, que foi considerado um ato de guerra. E acabou sendo reconhecido publicamente como filho do revolucionário Monkey D. Dragon. Mesmo assim, a recompensa de Moria era de 320 milhões. Os outros adicionais, Luffy chegou ao valor de 400 milhões. Já na quinta recompensa, o Luffy conseguiu pela sua cabeça uma bagatela de 500 milhões. Por derrotar Cesar Clown, Don Quixote do Flamingo. E também formar uma aliança e tanto com Lau e os Piratas do Coração. Doth tinha uma recompensa congelada de 340 milhões. E Cesar, uma de 300 milhões. Junte o adicional da aliança com o ex-Shitibukai. E chegamos ao valor de meio bilhão. Agora aqui as coisas ficam interessantes. Na sua sexta recompensa de um bilhão e meio, tivemos um salto absurdo. Isso veio por invadir o território de Big Mom. Derrotar dois de seus comandantes doce, o Cracker e o Katakuri. E tentando assassinar a própria Mama. E por ser também publicamente reconhecido como o líder da grande frota dos Chapéu de Palha. Katakuri tinha uma recompensa de ter 1 bilhão e 57 milhões. Cracker, 860 milhões pela afronta direta a Big Mom. E por ele mesmo ser considerado um quinto imperador. Tivemos os adicionais aonde você nota alguns padrões com Luffy. Luffy quando recebe uma nova recompensa. É sempre maior do que o inimigo que ele acabou de derrotar. Se for mais de um inimigo, nunca são somados os valores. Por exemplo, ele derrotou dois inimigos de 300 bilhões. Não vai para 600, não. Ele sobe algumas casas acima da média de ambos. Com isso chegamos ao ano. Kaido com 4 bilhões e 600 milhões. Big Mom com 4 bilhões e 300 milhões. Nem vou citar as calamidades. Somente os dois que são o ponto de interesse no arco do ano. Qual a média que vamos achar para a recompensa final de Luffy? Na verdade estava na nossa cara o tempo todo. A recompensa final de Luffy após o ano vai ser maior que a de próprio Roger. Com absurdos 5 bilhões e 500 milhões. Luffy caminha para superar Roger. E esta é a sua jornada. E como sabemos que Oda gosta de brincar com os números 5 e 6. Porque eles representam Gomu em japonês. Exatamente. Você já deve ter se deparado com isso. Talvez após o ano a recompensa final de Luffy seja de 5 bilhões e 600 milhões. Acima da média dos Yonkos. E representando os números que Oda gosta de colocar em forma de easter eggs. Alguns exemplos desses easter eggs deixados por Oda. O número de Luffy lá no coliseu de Dressrosa que era 0556. O número de pessoas da frota do Chapéu de Palha é 5.600. A equipe do Bartolomeu tinha um fã clube de 56 membros. Alguns de vocês já devem ter visto esses pontos. Mas vale notar que após o ano a grande recompensa final já deve ser liberada. Por conta das duas feras que o Luffy deve superar. Eu definitivamente achava que isso viria mais para frente. Mas Luffy de alguma forma vai superar os dois imperadores. E vai sair como grande orquestrador das suas quedas. Com isso temos ele enfim superando Roger na sua recompensa. E enfim iniciando a jornada final como o pirata mais procurado do mundo. Então faz todo sentido. Oda gosta de brincar com o Gomu representado pelos 5 e pelos 6. Então a recompensa de Luffy não tem outra a não ser 5 bilhões e 600. Eu respondi em alguns vídeos até de perguntas feitas por vocês. Que eu achava que Luffy chegaria nos 2 bilhões. Mas analisando um pouquinho mais aqui temos duas feras ali com mais de 4 bilhões. E Luffy sempre tem um aumento geralmente pegando a média dos inimigos. Que ele derrota como por exemplo o Moria, o Doflamingo, o Caesar. Todos um pouco acima da média. Cai perfeitamente para o Luffy acima desses dois monstros. E acima do próprio Roger em quase 100 milhões aí. Finalizando a recompensa final do Chapéu de Palha. Eu acho que sim deve acontecer após o Arco de Wano. Aliás tem um ponto de vista que eu gosto muito. Que talvez a guerra do Arco de Wano não termine com o fim do Arco de Wano. Ela se estenda até a guerra final. Talvez nem Kaido nem Big Mom caiam definitivamente após o final do Arco. Pode ser. E com isso teríamos aí a guerra absurda. A guerra final que está preparada. Porque se o outro joga tudo para o ano que sobra no final. Somente o combate com Barba Negra, em Samaa. Não sei. Tem muita coisa para desenrolar. Mas definitivamente esta vai ser a recompensa final do Luffy. Durma com esse spoiler aí. Você acha que vai ser isso mesmo? Deixa aqui nos comentários. Galera é isso. Se você curtiu esse vídeo. Deixa um like para dar uma fortalecida. Compartilha com seus amigos. Chame eles aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.